Viu, pai? Viu? O time do Inter? O time do Inter tá sendo de campo com o meu molão pra saber a paixão. É? Sim. E esse amarelo aí, quem é que é? Qual? Esse time de amarelo aí, o verde. É o Brasil. Ah, tá. É Inter e Brasil? Sim. Sim, pai. Ah, tá bom. Time do Brasil! Vai faltar o goleiro do Brasil, né? É. Né, pai? Uhum. Sim. E o Marcelo Lomba vai ser o goleiro. Em sete jogos, o Marcelo Lomba vai ser o goleiro por dias pra quem tá machucado. Tá bom. Olá, senhor. Deu? Sim. Sim.